É um sonho, cara, desde lá 2017, né, quando eu te conheci, até hoje, a gente vai estar com você pro resto da minha vida. E é isso, amor, te amo muito e obrigado por seguir você pra mim, cara, eu sou um cara muito sortudo, tipo, isso é maior que ganhar na loteria, sério, isso aqui é uma joia muito preciosa, raridade hoje em dia e hoje é minha, é isso. Amém. 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 Amém.